Você viu só que amor Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixa então, falo só de você Mas você vem Vem, deixa então... Vem, deixa então... Vem, deixa então... Vem, deixa então... Você viu só que amor Nunca vi coisa assim, passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, vem, deixa então... Deixo então, falo só de você Deixo então, falo só de você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau